Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo fazer outro Warface News pra vocês galera E dessa vez vai ser um Warface News meio corrido, entre aspas Só vou mostrar alguns destaques da atualização que vai chegar amanhã Dia 22 no Warface americano, Warface NIA lá Vamos ao que interessa, o Pet Notes, segundo o anão novamente Eu vou deixar o canal desse lixo aqui na descrição do vídeo Pra você estar acompanhando o canal dele lá Tá assim no site, característica Além do mapa de Natal, TDM ou Depote Vai vir também, mapa TDMH Atualizado, captura, modo de mapa, pedreira Que no caso não tem no BR Foi uma atualização que teve no mapa aqui, no Warface americano Novas conquistas Na loja, terão novas armas, que eu já fiz o vídeo mostrando pra vocês Que vai ser de Warbox E vai ter a de aluguel também As skins que tem No modo maratona aqui As skins do esquadrão no Ártico Serão inseridas na loja Por R$1990 De cash E o cash aqui é meio caro, né velho? Em relação ao BR E você passando maratona Acho que se não me engano, você ganha skin permanente Se eu não me engano, velho Provavelmente hoje eu e Vicente Equipamentos, armas natalinas Eu vou deixar aí na descrição das imagens do vídeo Pra você Tudo, tudo do fórum Que tem Que vai vir no Warface É muita coisa, galera É muita coisa mesmo, velho E eu vou deixar aí pra vocês também E vou deixar o link dos outros vídeos Pra quem quiser ver Eu vou deixar rolando aí E as imagens aí também Não tenho vídeo da Oidepot ainda, velho E também, galera O mais foda Dessa atualização também Que eu achei, mano Em relação à fita, velho Foi essas fitas aí, ó A fita Jolly Hogger Vai ter uma menininha Deitada aí também, aí, mano Fitinhas que Capitão América Sei lá que porra é essa aí Pena que essas fitas Serão as que de cash, galera Vai ser para comprar na loja Mas no site não diz Se vai ser de cash ou GP As fitas que tem aqui Na face americana É pra comprar São tudo de cash Aí eu já não sei Como é que será, velho As armas Essas coisas, galera Eu já falei tudo Tudo, tudo, tudo Nos meus outros vídeos Quem quiser assistir Vai estar rolando aí na tela E eu vou deixar Na descrição pra vocês também Tudo sobre Sobre a atualização Vai vir a bombinha de Natal Vai vir O colete de Natal E no dia Se você logar todos os dias Você vai ganhar uma Uma warbox Não Uma caixinha lá Ela é dourada Ela pode vir Pode vir até 14 dias De equipamento E armas de Natalina, velho É isso aí, galera Vou terminando aqui O Warface News Qualquer dúvida Que tiver Só perguntar no chat aí Eu vou deixar na descrição Do vídeo pra vocês novamente, galera É muita coisa, velho Vocês vão ficar perdidos Com essa atualização, velho Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar seu like Que ajuda pra caralho o canal Abração E passe no canal do lixo do anão lá, galera Valeu aí, falou aí Tamo junto E falar pra vocês também, galera Que vai rolar evento Começa hoje, dia 21 De dezembro de 2015 E acaba 31 De dezembro de 2015 Se quiser saber mais sobre o evento Eu vou deixar também o vídeo aí rolando pra vocês Só você clicar nessa imagem aí Que tá aparecendo Do lado do vídeo E eu vou deixar na descrição também Agora eu fui de vez, clã E eu vou deixar no canal do vídeo 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 E eu vou deixar no canal do vídeo